Música Parentes e amigos das vítimas do voo 447 da Air France chegaram à igreja em três ônibus. Dentro da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, representantes de diversas religiões oraram em homenagem às vítimas. Cerca de mil pessoas foram ao culto. Muito emocionados, familiares e amigos lembraram das vítimas. 20 anos de convivência, ela deixa órfãos, os amigos, a família que a gente adotou. Também estavam presentes o ministro das Relações Exteriores da França, Bernard Kushner, e o brasileiro Celso Amorim. Todos os discursos tentavam consolar os parentes. O prefeito Eduardo Paes era um dos mais emocionados. Ele perdeu um amigo que estava no voo. O governador Sérgio Cabral cobrou uma investigação profunda sobre o acidente. As autoridades internacionais da aviação civil, mais a empresa fabricante do avião, mais a companhia aérea proprietária do avião, tem muito a explicar. Dom Antônio de Orleans e Bragança, que perdeu o filho na tragédia, não perdeu as esperanças. A gente sempre tem fé, né? Nós estamos prontos para o pior também. O pior, a gente não pode dizer que é o pior. Para a gente, para o coração da gente, é o pior. Mas de repente, para ele é melhor que ele.